Quem usufrui do direito à tecnologia na sua cidade? Talvez a sua resposta seja todo mundo ou quase todo mundo. De fato, é praticamente impossível viver com qualidade sem acesso a alguns itens tecnológicos, como celulares ou internet. E a desigualdade no acesso à tecnologia gera desigualdades no dia a dia. Por isso, o olhar de tecnologia de uma prefeitura deve começar no acesso aos bens tecnológicos de uma cidade. Inclusão, formação e acesso a bens digitais. Equipamentos públicos podem ter computadores com acesso à internet liberados para a população. Praças e vias estratégicas podem ser equipadas com Wi-Fi. Centros de informática podem fornecer cursos e oficinas para um uso cidadão e seguro da internet. Vamos construir! Em cada canto, cidades mais conectadas e um Brasil melhor.